E aí galera, estamos aqui na prainha, no domingão, dia 27, exatamente no finalzinho da tarde, que olha aqui aí William 6 e 15 6 e 15 da tarde, como o William não quer perder o Pipa aqui na prainha, ele falou que vai levar pra casa dele com o carro debaixo do colchão, pra ver se nasce filhote, vamos aí William Aí Ney, valeu Ney, caraca, olha, cara do, Gepetto, valeu Ney, obrigado Ney, aí sim Gepetto Pipas galera, precisando ter o contato dele aí, show de bola hein, beleza, obrigado Ney, é nóis Aí Ney, seu peixão que você me deu Ney, bambu, bambu, vai subir Ney, peixe Valder Melino Matarazzo, vamos que vamos, equipe esquece E aí I'm standing on the edge Of a cliff Realize there must be more To life than this Reaching for the stars Traveling so far Like a dragon fly Just grab my hand From him sin With me tonight I'm on the right I'm on the right I'm on the right I'm on the right Forget the past But what counts is our Brand new start Even if it hurts me I get scared Just come take this risk now We'll be prepared I run away You're on the right You're crazy I run away Reaching for the stars Are you made? We made Like a dragonfly Keep your secrets there Keep them everywhere Just you and time I run away I run away I run away If you can't Help Uh Vamos lá. Beleza? Isso tá bonito, hein? Isso tá bonito, hein? Olha, mano. Aí, galera, ó. Isso é louco. Tô gravando? Tô gravando, beleza? Legal. Aí, galera, isso é louco. Que coisa linda, galera, ó. Será que eu pego? Ixi. Eita, galera. Uxi, cadê o ninho? Tá aqui, ó. Nossa. Ó, vamoca. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 OU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU Vamos ver o malvadão, vai subir agora, hein, barulho, el. Está bonito, hein, galera, ó, está bonito. Agora vai, hein, galera. There must be more to life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand from him's head, with me tonight. Está bonito, hein. We'll never forget the past. What counts is our brand-new stars, even if it hurts me, I get scared. Just come take this risk now, be prepared. I run away. I run away. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, keep your secrets there, keep them everywhere, just you and I. I'm gonna run.